Semana em João Pessoa, deixa eu trazer, Ani Gomes, com essa informação, a gasolina baixou! Eu acho que agora empates eu vou. Oi Erli, tô chegando agora com essa boa notícia. Ainda não é a que a gente gostaria de tá compartilhando, mas é melhor do que nada. Então vamos comemorar? Mostra aqui, Flavinho, o preço médio da gasolina. R$ 5,35 na maioria dos postos. Essa foi a constatação da última pesquisa feita pelo PROCON aqui da capital. Mas você que acompanha aqui o nosso povo na TV, você sabe que a gente já encontrou a gasolina mais barata, né? Lembra que na semana passada até compartilhei com vocês a gasolina saindo a R$ 5,19? Pois é, se você circular pela cidade, não se assuste que agora o preço de fato está reduzindo. A pesquisa constatou, inclusive, que 100 postos reduziram esse valor. Fazendo aí aquele repasse do que foi repassado lá nas refinarias pela Petrobras, menos 20 centavos. E agora esse valor se aplica definitivamente às bombas. Deixa eu só mostrar rapidinho aqui os outros valores. A gente fala muito da gasolina, mas também teve redução aqui menor um pouco, mas também para menos no preço do etanol e no preço do diesel. Também foram aí constatadas reduções. Mas, reforçando o que eu falei agora há pouco, melhor do que a gente está pagando um pouco mais, né? Gente, no nosso portal t5.com.br tem a pesquisa completa com todas as orientações e as rotas, tá? A gente está nesse posto que fica aqui na região do centro, bairro do Tambiá. R$ 5,35 é o preço da gasolina, se você for pagar à vista. Se for pagar no cartão, o posto pode fazer um preço diferente. Mas acessa aqui o nosso portal t5, que você tem todas as rotas, os valores. E aí sim, para você saber onde você vai abastecer para economizar. R$ 5, R$ 10, R$ 20, faz muita diferença, principalmente agora que a gente está no final do mês, né? Erlice, o assunto é gasolina, a gente segue rodando e circulando pela cidade. A qualquer momento eu posso voltar, queira Deus, com as notícias de redução. Mostra o preço, R$ 5,35, vai! Mostra o preço, esse preço que já teve, beirando os R$ 8, né? É, ano de eleição, gasolina baixa, energia, tem mais ônibus, é eleição. O Brasil era para ter eleição todo mês, tá? Vamos falar de eleição, falar de eleição?